De acordo com os especialistas, o ideal é considerar a fruta desidratada como uma das três poções de fruta recomendadas por dia. Veja agora algumas dicas de como aproveitar ao máximo e sem excesso as frutas desidratadas. Primeiramente, fique de olho na quantidade. Como o próprio nome diz, as frutas desidratadas passam por um processo em que a água é eliminada. Isso facilita a conservação delas, mas também aumenta a concentração do açúcar. Observe a perda de nutrientes. O processo de desidratação das frutas acontece em altas temperaturas. O problema é que junto à água também há perda de parte de alguns tipos de vitaminas, como a vitamina C e as vitaminas do complexo B, pois elas são as mais sensíveis ao calor. Como para matar a vontade, a maioria das frutas pode ser encontrada durante o ano todo, mas algumas vezes, justo aquele seu sabor preferido sumiu das prateleiras. Nessas situações, a fruta desidratada pode servir como alternativa. Mas também, elas podem ser um lanche prático, pois nem sempre você tem uma fruta fresca disponível para o lanche. Por isso, vale a pena ter um pacotinho de fruta desidratada na despensa e colocá-la na bolsa de vez em quando, quando você for passar muito tempo fora de casa. A alternativa é mais saudável do que um salgadinho, por exemplo. Uma das grandes qualidades das frutas secas são suas fibras. Elas são excelentes fontes de fibras para a sua dieta e melhoram o funcionamento do intestino. Só não se esqueça de beber água. O líquido é fundamental para acelerar a eliminação dos restos digestivos. E ainda pode ser uma solução rápida após o treino na academia. Deixe um pacotinho de frutas desidratadas na sua mochila da academia e coma uma porção antes mesmo de ir para o chuveiro. As frutas repõem rapidamente a energia e parte dos minerais eliminados com o suor. Observando estes detalhes, você conseguirá aproveitar ao máximo todos os bens que esse tipo de fruta pode lhe oferecer.